O Pelotão Ciclo da GNR de Aveiro surgiu pela primeira vez em 2000 e já se tornou uma presença habitual nas praias da região. Todos os anos, por esta altura, um grupo de militares patrulha as zonas balneares de bicicleta, uma forma de reforçar o policiamento de proximidade e garantir a segurança de moradores e veraneantes. Este serviço de proximidade permite alcançar uma área muito mais extensa que o patrulhamento apiado não o permite, permite uma muito maior proximidade da população que o patrulhamento auto também não o permite e com esta maior área e também alcançar aqueles locais que são mais inacessíveis, que são mesmo o patrulhamento apiado é que pode ir, aquelas estradas essencialmente dedicadas a peões, em que pode ir o patrulhamento de ciclo e alcançar todo o tipo de população, uma área muito mais extensa. Todos os conselhos vão ser dados à população que for chegando, relativamente, por exemplo, ao estacionamento. Nestas zonas da costa há sempre muito abuso de estacionamento, o pessoal quer estacionar sempre o mais próximo possível da praia e isso muitas vezes causa conflitos, acidentes e eles também estão aqui para prevenir esse tipo de ilícitos. A Praia da Torreira, na Mortosa, é um dos locais abrangidos pelo Plutão Ciclo, o município que tem vindo a apostar fortemente na promoção do uso da bicicleta, agradece este policiamento de proximidade. Onde há pessoas é necessário que haja ordem e eu julgo que todas as pessoas sentem essa necessidade e sentem esse conforto pela presença da GNR. E a Torreira não é a nossa praia, é a praia de um enorme território, é a praia de Estarregência, a praia de Albergaria, grande parte do Conselho de Albergaria, esta é na praia de muito mais territórios, até infelizmente, por os infortunios daquilo que aconteceu nas praias da Norte, que praticamente não tem areal, nós felizmente conservamos o nosso areal, ao qual dedicamos, enfim, muitos dos nossos recursos na sua regularização, na sua qualificação e queremos que naturalmente a Torreira receba, nas condições de segurança que tem sido o seu opanágio, todos aqueles que quiserem vir até nós. As equipas velocipédicas merecem o apoio não só dos comerciantes e dos moradores, como também dos veraneantes, que se sentem mais seguros com a presença destes militares ciclistas. Eu acho que é muito melhor de que não está por aí ninguém, e eles assim sempre têm hipótese de corrermos uma zona muito maior, não é? Acho que é muito bom, porque as de bicicleta podem chegar a todos os cantitos e acho que tem sido importante aqui na Torreira, o patrulhamento em bicicleta. Por mim, acho. Sente-se mais segura quando vem à praia com o sabendo que eles são? De certo modo, sim. O que a gente sempre os vê aqui ou ali de bicicleta é outro conforto. Uma bicicleta nunca julgou ali uma GNR, mas vê uma GNR num carro sem veículo a GNR e tanto em fugir de bicicleta, nunca dá tanto nas vistas, não sabem se há ali uma GNR de bicicleta ou se não vai. Se de que com o carro sem veículo a GNR e tanto em fugir, não é? O Plutão Ciclo da GNR de Aveiro é constituído por 15 militares divididos por três equipas. Além da Torreira, estão nas praias de Esmoriz em Alvar e Barra e Costa Nova em Ilhavo e vão ficar pelo menos até 15 de setembro.